Vem conhecer o paraíso tropical, meu carnaval Vai embarcar nessa viagem, é Vila Maria no maior astral É Vila Maria no maior astral Está chegando a mais famosa Entre os sambas da novinha E aqui tem Desenvenha Todo neles A batida do meu samba Te leva no balanço dessa onda Pra Ilha Bela, Rodorinha e Manjá Abre os caminhos do mar Que a vila mais famosa vai passar A batida do meu samba Te leva no balanço dessa onda Pra Ilha Bela, Rodorinha e Manjá Abre os caminhos do mar Que a vila mais famosa vai passar Ouvir o lindo canto e voar Do exuberante tangará Nessa felicidade Cercada pela natureza Riquezas que meu Deus criou Índio guerreiro no samba aqui Mantém a cultura dos ancestrais O branco veio pra colonizar Caternizar Nessa terra de magia Existiu o braço forte Da negritude Existiu o braço forte Da negritude É o presente do criador Que abençoou As maravilhas desse chão Seu cenário de beleza vai brilhar No meu pavilha O rei das matas O rei das matas Quem é? Oxóssi São Sebastião Que protege a ilha Eu que mamãe Oxum na cachoeira Deu um banho de axé Pra viva e viva O rei das matas O rei das matas Quem é? Oxóssi São Sebastião São Sebastião Que protege a ilha Eu que mamãe Oxum na cachoeira Deu um banho de axé Pra viver Me apaixonei Me apaixonei Vários mistérios Pude encontrar As abadilhas do lugar Miratas e assombrações Vem congada Pra gente dançar O veleiro vai partir Meu amor brinca na areia Brilha a luz do som Brilha a lua cheia Vem conhecer O paraíso tropical Meu carnaval Vai embarcar nessa viagem É Vila Maria No maior atral É Vila Maria No maior atral Tira o pé do chão A batida do meu samba Te leva no balanço Dessa onda Pra ilha bela Rodoia e Manjá Abre os caminhos do mar E a vila mais famosa Vai passar A batida do meu samba Te leva no balanço Dessa onda Pra ilha bela Rodoia e Manjá Abre os caminhos do mar Que a vila mais famosa Vai passar Eu falei que ouvi Ouvir O lindo canto ecoar Do ressoberante francará Essa felicidade Cercada pela natureza Igrejas que meu Deus criou Vai no riso Vem de um guerreiro no samba Que mantém a cultura dos ancestrais O branco veio pra colonizar Catequizar Nessa terra de magia Existe o braço forte Da negritude Existe o braço forte Da negritude É o presente do criador Que abençoou As maravilhas desse chão Seu cenário de beleza Vai virar No meu pavio O rei das matas Quem é roxose São Sebastião Que protege a ilha Eu que mamãe Eu sou uma cachoeira Ter um banho de axé Pra que me vira O rei das matas Quem é roxose São Sebastião São Sebastião Que protege a ilha O rei das matas Eu me apaixonei Eu me apaixonei Na cachoeira Ter um banho de axé Pra que me vira Me apaixonei Me apaixonei Vários mistérios Pude encontrar As amaginas do lugar Piratas Piratas e assombrações Tem congada pra gente dançar O veneiro vai partir Teu amor brinca na areia É a luz do sol Brilha a lua cheia Vem conhecer O paraíso tropical Meu carnaval Vai empatar nessa viagem É Vila Maria É Vila Maria No maior astral É Vila Maria No maior astral A batida do meu samba Te leva no avanço Dessa onda Jair até ela Outro e a irmã A bruxa grito do mar Que a vila mais famosa Vai passar A batida do meu samba Te leva no avanço Dessa onda Pra ilha dela É Vila Maria É Vila Maria A bruxa grito do mar